Carece de uma intervenção mais urgentemente possível. Não se pode andar nessas condições. Os carros estão a passar no passeio. Não sei se nós, como espiões, vamos passar aonde. Este é o cenário que milhares de automobilistas vivem todos os dias na estrada do São Paulo, Avenida Angola Quiluange, em Luanda. O estado degradado desta deve, sem virtude do sistema de drenagem, estar entupido, o que danificou o tapete asfáltico e criou este charco que, segundo os usuários desta via, tem dificultado a circulação dia após dia. Eu acho que São Paulo já vem degradando há anos. Agora é só cada vez pior. É uma pena com São Paulo estar assim. Embora que tenha um carro propício para essas coisas, mas não é sempre conveniente. É uma pena, uma capital assim. Essa situação já decorre faz tempo. E até o momento não há solução. Está horrível. Carece de uma intervenção mais urgentemente possível. Não se pode andar nessas condições. Está mesmo horrível. É lamentável. O meu destino é mais lá para frente. Se não, deixaria o carro mais lá para trás e faria o retorno. Muita dificuldade mesmo. Principalmente quando tem corrida, nós estamos a sujeito a pisar nessa água. Estou aqui há 23 anos. De 2016, praticamente, essa estrada nunca teve muito boa. O problema que está aqui é o desgoto aqui próximo. Esse desgoto, quando enche o prédio aqui, quando no sábado, estava a tomar banho, estava a fazer alguma coisa, os desgotos ficam cheios. Então, começa a estragar a estrada. Não, não é água da chuva, não. É mesmo dos desgotos. Aqui em frente também tem um. Também quando enche, é um problema. Esta considerada zona comercial está a poucos metros do centro da cidade. Por conta do estado em que se encontra a estrada, aqui, tanto peões como automobilistas usam o passeio para a circulação. Porque a via está mal. Então, não temos mais alternativa. Então, a alternativa é que nós vimos que temos que usar o passeio e é um sítio errado onde estamos a passar. Isto é danificar mesmo. Há muita dificuldade. Conforme vem, temos que estar a passar no passeio, a estrada aqui está toda arrebentada. Muita dificuldade. Sendo nós automobilistas e temos pura obrigação. Se temos obrigação, também temos direito. Temos que pagar taxa de circulação. Então, merecemos uma estrada adequada. Assim está mesmo mal. Sabe-se que as peças dos carros estão muito difíceis. E, além disso, estamos a danificar o passeio. Estamos a fazê-lo como estrada e não se pode. A situação está muito péssima. Os carros estão a passar no passeio. Não sei se nós, como espiões, vamos passar aonde. A situação, segundo os usuários, não é de hoje. O que leva os automobilistas, e não só, a solicitarem a reabilitação imediata desta via. Há quem de direito que veja por essa via. Essa é uma via de comércio, uma via onde habita quase todo mundo. Então, temos que ver esse lado. Gostaria que resolvesse essa situação o mais rapidamente possível. É o quinto mês. Temos que trabalhar aqui em São Paulo, da MEC. Pessoal, Estado, administradores, para ver se arranja a via. A via não está mesmo boa, está péssima. As entidades competentes procuram resolver a situação o mais rápido possível. Porque, uma vez que nós temos pago taxa de circulação e tudo mais, fazer o uso desta via, põe em causa as nossas viaturas também. O governo tem que ver lá pelas estradas de Luanda. Não é só aqui no São Paulo. Tem mais mesmo estradas que não estão boas aqui no nosso país. O governo, para ver lá, para essa estrada, porque essa é uma estrada direita do Angola Quiluange, que vai, que dá acesso à cidade. Está feio. As pessoas sabem o que devem fazer. Eles não fazem, não sei porquê. Porque fazem outras coisas, mas isso é prioritário. A rua Avenida Angola Quiluange encontra-se no sentido nordeste da província de Luanda, município com o mesmo nome, com o código postal 11.101. Ela tem aproximadamente 32,767 metros.